E essa é a nova Nissan Frontier 2023 na versão topo de linha Pro4X 4x4 Biturbo Diesel. Conheça tudo o que mudou, seu preço atualizado e o que ela ganha de equipamentos na questão de segurança autônoma ativa. E claro, seu preço atualizado. Além do novo ISO, essa versão Pro4X entrega aqui um conjunto ótico com faróis alto e baixo em LED. Além do DRL que fica posicionado aqui no tipo C, contornando o farol. Que tem aqui essa máscara negra, um visual bem interessante, tá pessoal? Gostei bastante. Conta também com faróis de neblina em LED. Novo para-choque dianteiro redesenhado com um dos maiores ângulos de entrada que é de 31,4 graus. Aqui vou mostrar para vocês, é uma câmera 360 graus posicionada aqui na grade frontal que também é nova. E aqui nós temos o radar do sistema ativo de segurança da linha 2023 da Frontier. E esta versão Pro4X entrega bastante elementos de acabamento em preto, principalmente aqui nas suas rodas. Que vem com rodas de aro 17 polegadas. Pneus com medidas 255,65. Molduras nos paralamas dianteiros e traseiros com esse detalhe aqui. Conta com estribo lateral e parabarro na tonalidade preta. Como eu falei para vocês, e o mesmo acontece com os retrovisores que vem com acabamento em black piano. Piscas integrados e aqui abaixo nós temos a câmera de ré 360 graus. Massamentos com acabamento em black piano. Acesso ao veículo por chave presencial. O rack de teto também vem no mesmo acabamento. E esta versão conta com teto solar. E o consumo médio no diesel fica associado na cidade a 9,12 quilômetros por litro e na estrada 10,98. Não teve alteração no seu conjunto mecânico. Continua com o mesmo motor 2,3 biturbo de 190 cavalos que gera um torque de até 45,9 quilograma força metro. Sempre associado a uma transmissão automática de 7 velocidades. Freio a disco nas quatro rodas. Aqui são detalhes do pneu para você. Conta com o alusivo à versão Pro 4X aqui na lateral da caçamba. Que deu um destaque principalmente nessa cor branca. Entrega aqui lanternas traseiras com assinatura em LED. Esta versão entrega câmera de ré e sensores de estacionamento de série, obviamente. Detalhe e acabamento em black piano na Nissan. Fechamento da caçamba é só por chave. Aqui temos a posicionamento da câmera de ré. Lanternas aqui das placas pessoal é com LED. Olha que bacana. E aqui nós temos posicionado o step e você está vendo aí por baixo da nova Nissan Frontier 2023. A abertura da caçamba pessoal ficou mais leve na linha 2023. Porém ela não entrega de série aqui a capota marítima e nem a proteção da caçamba. A capacidade de carga continua de 1030 kg e a capacidade volumétrica de 1054 kg. Além do novo visual e novos equipamentos de segurança, o visual interno também se destaca. Você pode ver que aqui ele recebeu acabamento em couro com costuras brancas aparentes. Detalhe e acabamento aqui na maçaneta também em cromado e aqui um pequeno porta-objetos. E esta versão também conta aqui com encosto de braço para os brancos dos passageiros traseiros. O detalhe da costura aqui dos brancos que eu achei bem legal com contraste aqui de linhas vermelhas e brancas com acabamento em alto relevo. Acabamento em couro, obviamente. Deixe aqui nos comentários a sua opinião se você gostou ou não. Conta com luz de cortesia e alças de apoio e teto solar. O espaço aqui para os passageiros traseiros é bom, apesar de ter o banco traseiro mais elevado. Então você consegue viajar confortavelmente. Aqui você tem uma saída USB e saída de ar-condicionado com regulagem aqui de direção e também de intensidade. Aqui são as alças de apoio, luz de LED, traseira aqui nos dois lados para vocês. Conta aqui com também mais detalhe. E como eu falei, aqui nós temos o teto solar presente na versão Pro 4X da Nissan 2023. E falando de segurança, ela entrega seis airbags de série, controle de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa, assistente descida. Também conta com alerta avançado de colisão frontal, alerta inteligente de atenção do motorista, alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa, alerta de tráfego cruzado, alerta e assistente inteligente de ponto cego, faróis com acendimento inteligentes, assistente de frenagem autônoma e também a câmera 360 graus. Além dos itens que eu já mencionei no início do vídeo e também os obrigatórios exigidos por lei. Comenta aqui se você acha que está bom ou não os equipamentos de segurança adicionados da linha 2023 da Nissan Frontier. Bancos dianteiros com a versão embordada aqui na sua lateral, costuras vermelhas, como eu já falei, em alto relevo e possui aqui ajuste do banco do motorista com acionamento elétrico. Portas dianteiras recebe aqui acabamento da maçaneta encromada, aqui um revestimento em couro, costuras brancas aparentes, comando dos vidros elétricos e dos retrovisores. Retrovisor que por sua vez também possui rebatimento elétrico. Parte inferior conta com porta-objetos e saída de som. Recebe-se no volante com ajuste de altura e profundidade, mas ainda mantém a assistência hidráulica. Essa é a chave presencial pessoal, padrão já da Nissan, associada a partir do botão posicionado aqui do lado do volante. E aqui nós temos a inicialização do painel de instrumentos, que por sua vez mantém ainda o contagiro e o velocímetro analógico, mantendo o computador de bordo ao centro. Aqui nós temos os comandos do ajuste do faixa do farol elétrico, controle de estabilidade e tração e aqui o botão para o assistente de segurança ativas autônomos da picape. Intensidade da luminosidade do painel e aqui do lado o trip. Bom, o volante ele vem com acabamento com revestimento em couro, volante multifuncional. Aqui você tem os comandos para você acessar as funções do painel de instrumentos. Lado direito nós temos os comandos do piloto automático e para fazer encerrar chamada aqui na parte inferior. Essa é a central multimídia com tela de 8 polegadas, que possui esses botões físicos na parte laterais. Ela conta aqui com compatibilidade com Android Auto e também Apple CarPlay, com a necessidade de cabos, tá pessoal? E o destaque dela fica com a câmera 360 graus presente nesta versão. Descendo você vai ter um ar-condicionado digital e automático de duas zonas nesta versão. E aqui nós temos os comandos do controle de tração 4x4, 4x4 reduzido e 4x2. Aqui nós temos o assistente de descida para desligar o asviso sonoro dos sensores de estacionamento, tomada 12 volts, uma saída auxiliar e um USB. Esses são os comandos dos modos. O câmbio automático de 7 velocidades presente aqui nesta versão com detalhe de acabamento em cromado e também em black piano aqui nas laterais. Exaustor do escape. Aqui os porta-objetos. Conta com freio de estacionamento manual, com acabamento aqui em couro na manopla. Encurso de braço com revestimento em couro. No seu interior tem uma saída USB, uma do tipo C e também uma tomada 12 volts. O teto solar conta com esse fechamento aqui manual. Aqui fica o comando para você abrir e fechar o teto solar eletricamente. Luz de cortesia dianteira. Retrovisor interno eletrocrômico. Espelho oculto com iluminação interna para o carona. Porta-óculos aqui com revestimento aveludado. Para o motorista a mesma coisa. O espelho oculto com iluminação. E a Frontier Pro X tem preço sugerido na data de publicação deste vídeo de R$ 317.590,00, podendo ser alterado a qualquer momento. Comenta aqui embaixo o que você achou dos preços e do que ela entrega de equipamentos na linha 2023. E pretendendo adquirir qualquer veículo Nissan aqui da região da Grande São Paulo. Consulte preços e condições no telefone aqui abaixo com o parceiro do canal. Que nos apoiou cedendo o veículo para filmagem. E fique ligado para a versão Frontier Ataque 2023 aqui no canal.